Eu vou entrar em cadastro, cadastro de técnico, aqui tem relação dos meus técnicos aqui, eu posso incluir, alterar, aqui no lado direito aparece um gráfico com os atendimentos de cada técnico, vamos entrar em alteração, aqui eu tenho os dados principais do técnico, posso colocar uma imagem, escanear, eu vou habilitar a câmera e aí eu vou poder tirar fotos na câmera. Já apareceu aqui a minha foto, vou gravar, posso tirar um relatório também com os técnicos e um gráfico abaixo. É isso aí, até mais.